3, 2, 1, eu não tô afim de comer agora, então eu espero a minha hora Eu tô morrendo de fome Então, quem vai comer? McDonald's Não, eu não tô afim de McDonald's Você não pode, mas eu vou comer Será que algum inscrito de Berlândia quer fazer um almoço pra gente almoçar? Não sei, mas você tá bem gordinho Ah, eu não vou com frango, tá gente? Nem peixe, então Vamos lá 3, 2, 1 Oi pessoal, eu sou a Tatá Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no Slime Leve Show Gente, e olha só Nós estamos aqui com todas as nossas colinhas Todos os tipos de colas que nós temos aqui E o que a gente vai fazer? Vamos misturar todos os nossos tipos de colas Mas só que a gente pegou esse aquário aqui pra colocar Gente, porque eu sei que vai dar trabalho E a gente vai fazer uma delinha grande Vamos começar com esse senão Mas antes, já deixa um like Se inscreve no canal Não vou apontar tudo, né? Acho que se a gente colocar tudo Não vai caber Não vai caber Vamos colocar até clear, hein, amor, gente? Deixa muito like nesse vídeo Comenta aqui que vídeos vocês querem no Slime Lab Pra gente fazer as nossas experiências de slime aqui Já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Tô querendo concentrar a sombra E logo nós estaremos nos Estados Unidos Eu acho que vocês vão estar vendo Se não, segue lá no Instagram Tem muita coisa legal que vocês terem Pra vocês verem novidades E vocês vão decidir alguns jogos com os nossos vídeos Você sabia, né? Que eles vão decidir alguns dos nossos vídeos Só quem tiver no Instagram, né? Exatamente Porque as brinquedos estão por lá Se você não tem Vai com o seu papai de sorriso E pede autorização, lógico É, que vai, né? Vamos misturar tudo E eu acho que vai dar um trabalho pra ativar Vai Tem cola nenhuma Tem muita Elmer's aqui Não adianta tacar tudo Olha Opa 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 Pichu Opa Que cor que vocês acham que vai ficar esse Slime, gente? Não sei Nem eu Ah, vou pôr o resto dessa roxa aqui Gente, o que que tá virando uma arte Que tá falando bonito Tá, tá ficando Vou colocar essa cola com glitter vermelho aqui, ó Elmer's Fica incrível Vai Vai, produção Sabe, vai sair? É que tá difícil de tirar, né? Ah lá, por isso que eu deixei a produção, ó Gente Tem muita cola aqui, hein? Ah Vai, produção Boa, produção Boa, boa Tem mais cola, hein? Não tem nada de cola Vou ficar aqui chorando por causa de 2 gramas e meio de cola Essa aqui Tem cola que a gente nem abriu ainda A gente pôr mais, né? Será? Vamos precisar de espador Ela é mais líquida Ela é mais líquida? Põe mais ela Qual? Da... 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 Então, antes da gente misturar Corre e deixa o like Vai 5 segundos Vai 4, 3, 2, 1, 0 Chega Chega Desafio de 5 segundos Acabou Comenta aí se você conseguiu Uau Nossa Dá pra ver na câmera o tom? Tá muito bonito isso aqui Nossa Apesar que eu acho que a cor não vai ficar bonita, né? Ela vai ficar sem cor Uau Mas será que depois dá pra gente colocar cor nela? Já que ela vai ficar com uma cor neutra Parece que vai ficar um rosa bebê, gente Uma pele Olha isso Não sei Bem sem cor Bem sem cor Você juro que você vai colocar assim? Acho que assim não vai nunca Não? Pera aí, agora espera Sim, senhora Enquanto isso Não, não, não Não pode conversar Não, vem aqui me ajudar E aí o que vocês andam achando do canal Kids Escreve aí nos comentários Quais vídeos vocês estão gostando mais A gente tinha dado uma paradinha, né? Uma diminuída na quantidade de vídeos Mas agora estamos voltando com o VEDA Será que vai ter pedido? Será? Não sei Calma, muita novidade É Tem coisas boas demais aí pra vir pro canal Novidades do canal Kids Gente, você sabe, né? A gente lança a moda e o povo copia E é isso Vai Gente, pra copiar tem muitos Vai, Henrique Nossa, Jesus Olha isso, gente Que melequinha Eu acho que eu vou dar essa baby shark Será que a gente coloca uma espuminha aqui? Pra dar uma tirada mais fácil? Gente, vamos colocar uma espuma Vocês sabem que a espuma dá uma ativada E eu gosto de colocar porque ela fica muito macinha Para, porque vai ficar muito fluffy Ah, você não mandou parar, oi Eu só obedeço aqui nesse canal Ah, é mesmo? Henrique Não Fica paradinho que eu vou jogar Você só obedece? Eu vou jogar smiley na sua carecinha Talvez Eu quero saber quem quer ver Deixa o like Na verdade, pra esse tipo de coisa acontecer O canal tem que chegar em 5 milhões Não Só deixar o like aí que eu vou fazer Quer me trollar? Nem que seja no Instagram Quer me trollar? Gente, depois de algumas horas Nossa senhora Pera aí Vamos colocar isso na mesa, Henrique? Gigante, hein? Quantos quilos será que tem aqui? Não sei Sei que ela tá muito vibrada Porque tem muita cola Tá muito pesada Ei, parra de empurrar É você que tá empurrando aí Olha aqui Olha aqui Gente, vocês viram quem empurrou? Comenta aí Meu lado tá certinho aqui, ó Na linha Gente, comenta por favor Quem empurrou? Por que vocês viram a mesa mexendo assim? Não foi aqui Eu não preciso gritar pra mostrar que eu tô certa Ah, não Ah, não Você tem que ver por trás das câmeras Nossa, olha isso Tá com muita fibra ainda Muita fibra É porque são muitas colas clears Falei certo? Sim E ficou nem nude Ficou, sei lá Sem cor, gente Com várias coisas Ficou sabe o que? Off-white Off-white Verdade Parecendo uma Parece mesmo uma massa de pão E o trabalho é a mesma coisa Pra mexer Só que você tem batedeira gigante Nossa, que peso Tem que ir quebrando assim, ó Pra ela ficar boa, né? O que você acha de nós pôr uma cor nela? Nem dou conta Hã? Talvez no próximo vídeo? Não sei Quem sabe, né? Então é isso O que eles fazem agora? Explica Não, já expliquei nesse vídeo Explica de novo Não Porque a maioria não fez Se inscreve Ative o sininho Deixa o like Segue a gente no Instagram E comenta aí, gente O que vocês acham De a gente fazer mais slimes gigantes? Comenta eu Se você quer mais slimes gigantes E comenta você Se vocês querem Que a gente faça Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau